Olá e seja muito bem vindo, eu sou o Aki, galera vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4 aqui E galera antes de mais nada tá, quero só dar um recado para você que acompanha o canal aqui Não acontecem mais lives na Stringcraft tá, então as lives não vão acontecer lá mais por diversos motivos Provavelmente eu vou soltar um vídeo só explicando os motivos disso Mas antes de mais nada eu quero que vocês saibam isso, não tem mais lives na Stringcraft tá Eu vou soltar provavelmente uma votação para vocês para saber se eu vou continuar com as lives ou aqui no Youtube ou no Twitch tá Eu vou soltar aqui para vocês para ver onde vocês preferem, vou explicar um pouquinho sobre isso em algum vídeo e tudo mais Mas o fato é isso tá galera, então vamos lá, vamos continuar nossa campanha Faz muito tempo que eu joguei ela tá, então muita coisa está acontecendo aqui Vamos tentar enfrentar esses stacks menores aqui antes que eles agrupem e virem stacks gigantescos Esses caras estão subindo, estão ok Ok, vocês podem se agrupar aqui em cima, maybe Vamos agrupar aqui em cima, vamos agrupar aqui em cima Simplesmente porque esse cara aqui, eu acho que ele tá dando a volta para tentar chamar a nossa atenção Para tentar pegar stacks menores nessa região aqui, então por isso que eu tô dando a volta Além disso eu vou fabricar um claim aqui na Russia E eu vou chamar esse cara aqui de volta da Russia porque simplesmente não faz muito sentido ali E além disso galera, tinha uma coisa bem importante, o que que era? Ah, lembrei, lembrei, lembrei Na verdade tem duas coisas importantes A primeira coisa é transformar o Sex Launenburg aqui em Freestand, tá vendo? E... Você tem que ter pelo menos 10 de desenvolvimento, você não tem, sério? Oh no Oh, good god Que pena, eu pensei que eu ia conseguir um Free State aqui, mas aparentemente Isso não é verdade Com você eu quase consigo em Sphrysia Eu posso dar Enforce Religion em você Tá bom, eu vou tentar pedir para que eles deem Enforce Religion aqui Deixa eu adicionar alguma província aqui no HRE Perfeito E vamos pedir aqui para você, por favor Ei, Sphrysia Could you Enforce Religion, please? Ah, eu queria muito isso aqui Enforce Religion, Sphrysia Thank you Perfeito, ok De graça aquilo ali, maravilhoso Vamos lá, vamos lá galera Pegar esse negócio aqui, então Força Religion aqui, certo? Sphrysia agora, talvez Deixa eu ver se a opinião dela ficou ruim Ficou melhor, ok Talvez ela aceite ser um Oh, quase, quase aceita ser uma Free State Talvez pagando alguma grana Melhorando a relação com ela Ela sente Vamos trabalhar nessa Nessa linha aí agora Preciso que essa Sphrysia aqui caia Deixa eu pegar esses caras aqui também Aqui embaixo eu já estou fazendo Sphrysia Que é maravilhoso Aqui embaixo também O que aconteceu? Essas Sphrysia aqui já aconteceram Perfeito Vocês vão pra cá Todo mundo sem a group Aqui, por favor Perto desse stack menor aqui Esses caras estão Oh, fuck sake Sphrysia de T-Roll Perfeito Deixa eu ver Quais fortes nós temos aqui mais Capital está caindo Eu vou fazer Sphrysia nesse forte aqui Ah, galera Além disso Eu vou pegar a bênção do Papa aqui Dos 15% de Manpower, tá? Por enquanto Minha Influência Papal está ok A gente está bem à frente aqui De todo mundo Então eu vou continuar Mexendo com aquilo ali Além disso Uma das coisas que eu tinha anotado aqui Eu tinha esquecido Tem alguns desses caras Que eu consigo fazer Heart Treatment Não é com você Não é com você Muito caro com esses caras Por isso que eu não estou fazendo com eles Com você, né? Ok Perfeito Com você Um pouquinho de Heart Treatment Danish Separatists ainda não Perfeito Ok Tem Separatists Bretões? Onde? Por que essa? What? Por que esses caras aqui estão ativos? Qual província que você está ocupada? Não tem província nenhuma ocupada I don't know Bug, galera A única coisa Que eu... O único jeito que eu consigo explicar Aquilo ali Chama-se bug Tá? A única explicação Além disso Tá? Deixa eu continuar melhorando A relação com esses caras aqui Os caras aceitariam ser meu vassano Que coisa Oh 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 Isso aqui é bom I don't know I don't know Com esse frio Já estou melhorando a relação Na verdade Então tá ok Perfeito Sinceramente não sei Se essa batalha aqui É uma boa batalha Espero que seja Os caras estão tentando Se reunir ali em cima Eu tô jogando a velocidade 3 Por quê? Vou voltar pra velocidade 4 Aqui, caramba Tentar pegar esses caras Aqui embaixo Não sei se isso aqui É o melhor jeito Vocês não vão sair daqui? Vocês não vão bater em retirada? Isso aqui eu tenho vantagem Se eu atacar vocês aqui Ah Esse cara provavelmente Tá caçando esse stack Se vocês por favor Se encontrem aqui Se eu combater esse cara Esse cara aqui Provavelmente eu cheguei pra cá Então antes de mais nada Eu acho que é melhor Eu combater esse stack Esse stack aqui É um combate um pouco melhor Pra mim Se eu tivesse pego ele Aparentemente eu não peguei Quando você tá indo pra cá Isso parece que vai travar Perfeito Vamos pegar ele lá Você pode vir pra cá direto Também E... Não, quer saber Vou até forçar a marcha E vir pra cá Eu prefiro combater Esses caras Bom Eles desistiram Vamos dar a volta aqui Acho que eu peguei A resposta é não Eu poderia rolar mais um General Ok Eu vou rolar mais um General Vou colocar o nome de ninguém Porque eu não tô ao vivo Tá galera Esse é o problema De não gravar ao vivo A interação ajudaria Mas ok Pum Ó o Good God Mas o cara tem 3 de siege Tá bom Não foi um bom holdado Nosso Army Tradition É Deixa eu ver Eu vou enfrentar esse cara aqui A Lituânia Ela tá em TEC 16 Nós nesse momento Estamos em TEC 16 Ops Cliquei errado Nós nesse momento Estamos em TEC 18 Ok Me parece uma boa batalha Posso trabalhar Se eu já acabo com os exércitos Da Lituânia Tentar dar reinforcement ali Mas a vantagem de moral É gigantesca Por favor Toma cuidado Com o meu velho power aqui Perfeito Vocês estão indo pra cá? Não Onde vocês estão vindo? Hum É pra cá mesmo Ué Pra onde vocês vão bater em retirada Que eu não entendi Pra cima? Não Você tá vindo Luke I don't know Tem a mínima ideia Pra onde aquele cara ali Tá batendo retirada Vou pegar esse exército aqui Só ir pegando os stacks menores agora Provavelmente a Lituânia Tá querendo se entregar já Certo? Yep Ela já deve estar em Low entusiasmo De fato tá Galera é o seguinte Deixa eu pensar Como é que eu vou fazer Esse tratado de paz aqui Porque eu não tenho certeza Que eu queira Que eu queira pegar Um monte de territórios Desse cara Eu acho que não vale a pena Dá pra eu forçar A Great Yard Ser minha Meu vassalo Ok Maybe I don't know Galera um segundo Já volto Ok pessoal Eu vou segurar um pouquinho mais Essa guerra aqui Tá Porque Acho que eu pretendo Pegar uma boa parte Dos territórios Da Lituânia E meio que ficar pronto Pra fazer Phoenix Station Então eu vou Eu vou esperar um pouquinho Além disso Antes que eu me esqueça Pessoal Eu vou fazer Embargo aqui Na Rússia Pra eu dar um pouquinho Aqui de Power Projection E talvez eu devesse Fazer isso também Que é meu outro inimigo Ah Mamelotos Ok Você já está embargado Perfeito Além disso Eu deveria Xingar a mãe desses caras Cadê? Insulto? Não Não posso soltar você Eu só posso Posso mandar um insulto Toma esse insulto Aqui É isso Toma É isso aí Pronto Um pouquinho mais Power Projection Maravilhoso E você Eu acho que eu já Xinguei Ok Beleza Esperar passar o tempo Aqui um pouquinho Os caras estão vindo pra cá Sofrando um pouquinho De atrito É isso Tô tentando subir aqui Pra Lidar com Esses caras aqui Ok Deixa eu ver Ah Finalmente Ele caiu Perfeito Vamos primeiro Tirar esse cara Da guerra Eu acho que esse cara Aqui de baixo Eu aceito sair da guerra Manto Eu não quero Nada dele Só grana Uma reparente Etc Pra mim já é mais Que o suficiente Eu poderia Talvez Mandar ele cancelar Alguma coisa Aqui Não Aliança Assessibilitária Aliança Pode ser Só pra ganhar Um pouco Revocor Revocor Eu já tô fazendo O máximo Os papais Esse cara Só formou um pouco Aqui de De Assessibilitária Cara Você tem aliança Com todo mundo É isso Só formou um pouco De prestígio Aqui galera Já que Eu gastei um pouco De prestígio Aqui Xingando As mães A mãe Dos otomanos Além disso Sua vez Augsburg Você ainda não quer Se entregar Perfeito Ansbach Talvez Ansbach Já quer se entregar Isso tá maravilhoso Força Eligio War Operations Os outros É não Tá bom Maravilhoso Mais um Católico No meio Da bagunça Da reforma Aqui Perfeito Maravilhoso Pra falar a verdade Esses caras Continuam Vindo pra cá Vou tentar pegar Esses caras aqui Eles vão Bater em retirada Até quando? Até aqui Fala sério Cadê meu outro exército Um deles Pra cá Esse cara aqui Tá vindo Pra cá Não sei se vai dar tempo De pegar ele Vou tentar Dessa forma Dessa forma Eu consegui Vamos ativar isso Perfeito Aparentemente A própria Hungria Já vai tirar Esses caras aqui Da guerra É isso Perfeito Essas coisas Aqui estão acontecendo Acho que esse cara Aqui agora Pode querer Desintegrar De fato Quer Ok Então tchau Vocês reúnem aqui Eu posso investir Em tech Em tech Diplomática Até quando Até quando Eu ganho isso aqui Até quando 2 do 1 Vou precisar de pontos Diplomáticos daqui a pouco Mas eu vou fazer isso aqui Fazer isso aqui Simplesmente por causa dos Dos dois pontos De inovativeness Eu acho que vale muito a pena Pegar esse inovativeness Além disso Vamos olhar aqui de novo Se eu consigo fazer Hash treatment Em alguém aqui Em você eu consigo Eu gastaria 60 pontos 52 pontos Muita coisa Em você 31 pontos Maravilhoso Em você não Ok Quanto de Coisa 45 Perfeito Quase atingindo Os 60 Os 50 Galera Que a gente precisa 50 aqui Seria maravilhoso Ok Esses caras Aceitaram paz Você pode ver Ah maybe Esses caras aqui Ainda continuam Fazendo guerra Isso aqui Eu vou segurar um pouco Onde está Vocês estão aqui Estão parado Aqui Perfeito Vamos tentar pegar eles Ok Esse aqui vai Com sucesso Que é isso 3 de arma profissionalismo Assim de graça Ok É nóis Falta você Agora Você já se entrega Também Tchau Acho que eu fiz Força Relígio Galera Espero ter feito Força Relígio Ok Eu fiz Católico Perfeito Você Antes que eu me esqueça Eu preciso muito Daquilo ali Não Release Nations Mas Return Core Portugal Suíça não me interessa Hungria me interessa Ok Eu consigo Fazer mais Release Nations Nossa Não A maior parte Da Release Nations Aqui Ou é da Lituânia Ou é de cá Então nenhum desses Release Nations Me interessa Mas Eu tenho que diminuir Um pouco o tamanho Da Áustria Não sério Vou pensar um pouquinho Nisso aqui ainda Está para mim Certo De fato Tá Eu provavelmente Vou pegar Troll Aqui para mim Acho que vale a pena Só não sei se eu vou pegar Mais coisas Que vai me dar um pouquinho Disponção agressiva Mas Who cares É isso Tem que esperar Essa CIG aqui acabar Depois CIG na Capital Ela poderia descer aqui Para a Capital Para fazer CIG mais rápido Você pode vir Para cá Você As ações Ainda não aceitam Cadê? Ok Free City Tinha que fazer Pegar isso Mais um Development Vai Vocês conseguem Além disso Eu estava melhor Na relação com eles Já Para o Release Está quase no máximo Bom Eu posso influenciar Posso fazer um monte De outras coisas Que dá Um pouco de opinião Com eles Então A gente vai conseguir Ali galera Gente fazendo zoeira Ok Oh God Não queria lidar Com isso aqui Agora já foi Fala sério Fala sério Essa CIG aqui Ainda não foi De alguma forma Essa CIG aqui Finalmente foi Ok Inerente Entrou em Uma aliança Militar Com eles Ok Cara Que vontade De pegar a Great Yard Olha o tamanho Que essa Great Yard Poderia ficar O problema É que seria Mais um ponto Diplomático Sendo engolido Aqui Mas a vontade É bem grande Até porque Essa Great Yard Aqui Ela tem Qual que é a sua tech 16 16 16 14 Se eu Vier aqui Para você Eu não consigo Pegar aquilo ali A única forma Seria Forçando Esses caras Se tornar Meu vassalo A única forma 30% De war score A vontade É bem grande Justamente Pela quantidade De territórios Que eles Têm aqui Nos autodurps E na Rússia Tá Muito território I don't know Vou pensar Sobre isso Vou pensar Sobre isso Ok Isso aqui já caiu Vem Pegar esses austríacos Aqui Isso aqui ainda não caiu Podia cair Ok Caiu Perfeito Maravilhoso Vamos pegar aquilo ali Galera É o seguinte Eu vou encerrar Esse episódio Porque eu preciso De fato Pensar No que eu vou fazer Nesse tratado de paz A gente já fez Seja em tudo Então basicamente Agora é fazer Tratado de paz Eu não consigo De forma Nenhuma Tá Anexar A Áustria Seria É simplesmente Inviável Anexar a Áustria Do tamanho Do que ela está Aqui Muito menos Fazer force religion Tudo bem Então vamos dar uma olhada Eu vou olhar aqui Se eu vou engolir Um monte de expansão agressiva Aqui Ou se eu vou segurar Um pouquinho Para eu gastar Em outros planos Que eu tenho E é isso Espero que vocês tenham gostado Como sempre foi um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço do Arca E até mais Tchau Tchau